Música Nesta terça-feira, 9 de março, o Laboratório Precisa Medicamentos, responsável pela vacina indiana Covaxin no Brasil, pediu à Anvisa o adiamento da reunião para a submissão da autorização do uso emergencial do antígeno. O encontro, que estava marcado para hoje, só deve acontecer no dia 16 de março. O problema é que esse atraso é complicado para o Ministério da Saúde que vem sucessivamente diminuindo a quantidade de doses disponíveis para este mês. Vale lembrar que o Ministério assinou o contrato para a aquisição de 20 milhões de doses do imunizante indiano. Com o desempenho do governo Bolsonaro na aquisição de vacinas se mostrando ruim, hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, enviou uma carta ao embaixador da China em Brasília, afirmando que o país é mais do que o seu presidente. Bolsonaro e sua família causaram, no último ano, uma série de problemas diplomáticos ao criticarem o país asiático, que hoje é um importante fornecedor de imunizantes ao Brasil. E devido a estes problemas, a entrega de insumos para o país já sofreu vários atrasos. Governadores de 23 estados que integram o Pacto pela Vida começam a aprofundar o debate sobre as medidas restritivas que podem impor. Entre as sugestões está a obrigatoriedade do uso de máscaras, com multa pesada para quem descumprir, a proibição de eventos, inclusive esportivos, e a restrição da circulação entre as nove da noite e as seis da manhã. Apesar de ainda não haver um consenso, as autoridades estaduais esperam chegar a um acordo. O estado de São Paulo registrou nas últimas 24 horas um novo recorde de mortes, com 517 óbitos. O estado tem mais de 82% dos leitos ocupados. Já no Ceará, a taxa de ocupação chegou a 92%, e o governo abriu hoje mais 30 leitos. No Brasil, nas últimas 24 horas, de acordo com o CONAS, foram registrados 70.764 novos casos de coronavírus e 1.972 mortes causadas pela doença. No total, o país acumula agora 11.122.429 infectados e 268.370 óbitos. No Brasil, 8.654.186 pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 2.937.938 a segunda. No mundo, 312 milhões de doses da vacina contra a covid-19 já foram aplicadas. E aí